Eu sou o Fernando, do terceiro ano do Colégio Marista Parecida, e eu estou aqui para fazer uma estrela mídia. Primeiro, você precisa de um papel e uma tesoura. O primeiro passo é fazer assim, dobrar assim, e depois recortar. O segundo passo é dobrar assim, e depois recortar. O terceiro passo é fazer isso, assim. O quinto passo é fazer isso. Então, assim... O terceiro passo é fazer isso. O sétimo passo... O quinto passo é fazer isso. O quinto passo é fazer isso. O quinto passo é fazer isso. Vamos lá. E assim fica.